Como fiscal do contrato, a senhora autorizou, pergunta objetiva, a extensão do prazo das doses? Não autorizei. Não autorizou. Autorizou a? O quantitativo a ser embarcado. Autorizou a alteração do quantitativo. O quantitativo a ser embarcado no primeiro momento. Autorizou a contratação, autorizou a alteração do quantitativo a ser embarcado. Eu queria perguntar sobre isso. Com que fundamento foi concedido isso? A alteração de parcelas a serem cumpridas, no momento da entrega, isso pode ocorrer nos contratos de vacina. Porque nós trabalhamos com produtos termolabes e que, em algumas situações, no final do processo produtivo, pode acontecer alguma intercorrência que comprometa parte do lote. Neste caso, a empresa nos solicita a permissão para entregar uma quantitativa menor, sempre se comprometendo em entregar essa diferença na parcela seguinte. E a senhora, eu queria fazer uma pergunta que fiz na introdução inicial. Quer dizer, e a senhora acredita na declaração de boa-fé da Precisa, depois que a Global fez o que havia feito com o Ministério? Eu não tenho conhecimento em relação à Global e à Precisa. Eu não tinha essa relação enquanto empresas. Não, mas a senhora disse que conhecia fatos, quando eu perguntei exatamente... Conhecemos fatos em relação à Global. E a senhora não levou isso em consideração? Eu não associei o fato de Precisa e Global serem mesmo empresas. Ah, e associou que a Madison era mesmo a empresa. Obrigado. Por isso, eu acho que vai pensar no alto. Obrigado. É um grande parabéns.